Noites para sonheiros E você que está sonhando Sim, você que perdeu alguém Você que está na solidão Você que está na depressão Preste atenção Nossa vida só precisa ser real Sua terra é real Entregue sua vida Para Deus Fale com Deus Ele vai ajudar Vem ao seu corpo Para o meu programa do maluco Você é o suprimento É Ele autor da fé É Ele autor da fé Que me conquistou Em todos os teus tormentos Ele que a sua mão aluncia o mundo Ainda se vier Ainda me vier Ainda me vier Noite, praia, manhã, tarde, pesado Madrugada Cristo estará contigo O mundo pode até O homem O homem Ainda me vier Porque Deus Te quer Ok Mais uma vez E ainda me vier Noite, praia, sotera Manhã, madrugada O mundo pode até Vai Deus Seja qual for 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 O mundo pode até O mundo pode até O mundo pode até O mundo pode até